Boa tarde, voltei com a câmera investida de novo, porque a outra fica muito longe, aquela que me pega também. Bolo tema Vandinha, topo foi feito pelo meu amigo Patrick, o melhor que pede casa, muito bonito topo, muito bem feito. Trabalho muito bom mesmo dele, o Patrick faz os topos, aqueles personalizados, sabe aquele 3D, aqueles em camada. Quando eu não faço, eu passo para ele. Ficou espátula viu, recheio em 1 com chocolate, forma 24 para 30 pessoas, para cada camada de recheio eu coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, 1 filé de margarina, 1,5 de farinha de trigo, bem cheio, 3 leite em pó, 1 de cacau em pó, e molhei com guaraná viu, o bolo aqui assim. Guaraná, vai ser lilás e preto, Vou começar o lilás, ó, vou colocar o azul, para ficar um lilás tem que ser mais rosa do que azul viu, se for querer roxo, aí sim é um pouco mais de azul. Rosa chiclete que estou usando da iceberg e o azul da mix, da soft gel, que é muito bom esse azul, azul anís, muito bom mesmo. Vem aqui, quem quiser pode comprar já pronto já viu, o lilásinho, o roxo, só que eu gosto de fazer. O da foto está um lilás mais para o roxo, entendeu, vou manter aqui assim, ó. Às vezes pessoal, uma coisa que eu nunca faço com minhas fotos, é mudar a cor da foto viu, porque eu não mudo. O que alguém vai ver na internet, é passar um caseboa nessa cor aqui assim, ó. Só que como a cor foi mudada, vai ser um, se chegar nesse ponto, então nunca muda a cor da foto viu. Eu sempre tiro a foto na câmera, já tirei e coloco já. Vem aqui ó, com um lilásinho, indo para o roxo, entendeu, vou manter aqui mesmo. Olha aqui ó, indo para o roxo. Vou botar para o bico 22 da Mago, que é muito bom viu, é ótimo. 22? É. Comprei, testei, provei. As mangas que eu mais gosto, é, são da marca, é, celebreite, celebreite eu acho. Elas são macias e não tem aquelas abas, entendeu, dessa aqui ó. Vamos lá. Ele vai ser roxo, aqui assim, ou lilás aqui embaixo, em cima vai ter o lilás brilho, e embaixo vai ter o rodapé preto, que foi assim que ela mandou o modelo. Os que eu não for gravar, vou fazer aquele vídeo curto, que é short, entendeu. Vou mostrar, porque não são todos que eu gravo, então. Os que eu não gravar, vou fazer esse vídeo curto. Os dois, vai fazer tudo o que eu gravei. No caso desse aqui, fazer o vídeo curto, e também do outro. Eu não gravei. Chantilly, tá numa textura muito boa. E a chantilly aqui, ó, eu, batendo ele, eu percebi, não sei qual o motivo, que ele fica melhor, eu batendo, um litro e duzentos juntos, sabe. Se eu bater menos de um litro e duzentos, dá um ponto, pra ele não fica um ponto muito legal. Já se eu bater um litro e duzentos, mãe, o bolinho na minha, por favor. O bolinho, aí ele fica bom, entendeu. É que eu esqueci de fazer aqui um scoop cake, aí eu tive que bater a massinha bem pouquinho aqui agora, pra poder assar. Tá bem, esquecendo. Vai ser a massa um pouquinho mais firme, pra poder assar direitinho. Deixa eu ver o que eu coloquei na batida de... Deu, acho que foram doze cupcakes. Doze bolinhos. Que eu bati a massinha mais firme, um pouco mais mole, ele rende mais. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui de cabeça. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui de cabeça. Deixa eu ver se eu coloquei um ovo. 150 gramas de açúcar. Deixa eu lembrar. Uma colher rasa de margarina. Mexi, mexi, um pouquinho de sal. Aí, mexi, 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 mexi. Aí, eu coloquei... Mas, tá cuidado, né, mãe? Acabou de chegar aqui. É, vamos lá, pessoal. Aí, eu coloquei, depois do açúcar, a margarina e o ovo. Eu coloquei 230 ml de água. Aí, eu coloquei 300 gramas de farinha de trigo. Mexi. Aí, eu coloquei água aos poucos, para não perder o ponto, entendeu? Aí, no final, eu coloquei 20 gramas de férmita e poucos. Foi mesmo. Então, a massinha bonitinha, está no forno já. É, rendeu 12 gramas de férmita. Bati na mão mesmo, foi na batadeira. É só acertar aqui. Aqui, eu vou passar aquela espada que eu gosto, aquela... Triângulo? Triângulo. Para poder ficar mais fácil para fazer o outro... Ah, Maria. O, 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 o... Gago, gago. Aqui, ó. Eu passo ela porque fica mais fácil para poder passar outra. Quer ver? Já fiz todos os desenhos, já. Desenho feito. Aí, eu pego aquela pequenininha, que tem assim, que é de inox. Preciso encontrar. Abre aqui, assim, ó. A parte que ele passou. Né, mãe? É. Ela está com desenho da outra espátula. Prontinho. Simples, fácil, básico. É aqui para limpar aqui a pontinha. Eu estava fazendo as vinhas. Eu fiz uns quatro pés de frente. Só que... De frente, a câmera não pega o zoom, não. Não fica com o zoom, não. Então... Está ficando muito longe. Aí, a moça até falou que eu ia deixar mais perto. Aí, tem com razão. Acabei virando de novo. Aí, eu apareço aqui, às vezes. Aqui, ó. Vou colocar aqui, assim, ó. Prontinho. Como eu gosto de bordinhas, eu vou pegar o zoom. Fazer isso, né? Porque ela só tem bordinha em cima, não tem embaixo. Não tem cima, eu bordo os dois. Tá bonito. É, né? Mas também, não. Embaixo tem. É preto. Antes de eu fazer o de baixo... Não, é brilho, então. Tá bom, fica muito bom isso mesmo. Tá bom. Vou boar aí. Adiantar, ó. Eu vou pegar o de baixo aqui no preto, que bonito. Pra ver, não. Esse lilás que sobrou aqui, ó. Deixa eu ver. O outro lilás aí, né? Aqui é um pouquinho de flor de lilás, né? Não sei que coisa. Eu vou pegar aqui no preto, viu? Eu vou aproveitar o chantilly aqui, ó. Fazer o preto. Tá com o tonilá já, então. O lilás já ajuda a se conhecer mais aqui, ó. Ó, uma dica, ó. Só mistura o chantilly, se ele tiver no ponto, já é ponto bom, viu? Se tiver no ponto mole, dá pra perder o chantilly. Não é, não é? É. Perde o chantilly e perde o corante também. Então, só mistura. Se tiver no ponto, mole. Mole não, muito firme. Firme. Isso daí não é ruim. Se for misturar aí com o corante já fora do ponto, já é. No caso, a mão que a gente meia, que seja, não tem que usar o chantilly, usou um pouquinho, o outro pra ver a geladeira. É, mano. Pra não perder o ponto. Mas não tem que ter pior ainda. É, ele ficava quietinho, ele perde o ponto. Até na mão, quietinho, perde o ponto. Aqui, ó. 22 conchinhas de novo. Foi. Acabei, mas não é, mano, de fazer um bolo aqui pra massa, não foi? Uhum. Fiz hoje, hoje é 4 de fevereiro. Depois que eu acabei, fui ver que era pra massa o bolo. Tem que entrar vendo ele, mano? É, se eu vender, eu tenho que entrar aí, pra ele pronto. Prontinho, ó. Tá vendo? Essa parte já foi. Agora eu tenho aqui o brilho. É isso aqui, ó. Aqui, ó. And, and, and. Como é que é? Tá aqui? Fica mais, ó. Hã? Não. Bate só aqui em cima. E, ó. E, ó. Ó. E, ó. Gé. Ó. Como ele gasta mais, pode cobrar um pouquinho mais. Não gasta mais, então custa uns R$11, R$12, mas não está agora. Agora a parte dos topos. Tem uma casa aqui que é encamada, por isso que é mais caro. Escolhe aqui a parte que eu quero estar certinho. Aqui é até o fundo. Então eu terminei. Vamos lá. Vou só envelhegar um pouquinho para ele pegar certinho aqui no bolo. Aqui tem uns morcegos também, encamadas também. Tudo que é encamada, viu? Por isso tem que avisar para o cliente. O que eu faço é assim, assim, assim e esse da foto é diferente. Entendeu? Aí eu aviso direitinho. Aí na hora não tem problema. Porque a gente mandar um desenho, né mãe? É. E você mandar outro diferente. Também se você tiver mais caro, né? É, mais caro. Vamos aqui no meio. Eu gosto de levandinho no canto. Por que mesmo? Por que mesmo? No meio, mãe? No meio, quer dizer. Aqui tem a idade e aqui assim. Aqui tem um... Legal esse bichinho aqui. Linha que vão lindo, né? Tá... Eu tô falando assim, pessoal. Você falou o que você fez. Hum? Eu fiz só com o cano diferente. Está conteúdo mais grosso. É mais grosso. Aqui não avocou, deixa eu ver. O que você me pega? Aolinha pela trase clients. E aí e depois ele em baixo para ficar sozinha porque assim é pronto E aí E aí assim não sentar não ó ficou assim ó E aí A gente está aberta aqui ó Deve ter esse bichinho aqui ó Olá mãe Ótimo Mãe Ótimo Lindo Muito lindo Muito obrigado Está escondido lá atrás, deixa eu subir aqui. Está achando que é muito alto. Mais um aqui daí. Prontinho. Ficou assim. Está bom mesmo. Aquele lá estava bem na mão lá. Qual? Aonde? Não, não, Pretina. Ficou assim, viu? Gostou, mãe? Então, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau.